Ela nasceu nos anos 40 em uma favela de Minas Gerais, cresceu como milhões de brasileiros em uma família rodeada por mulheres negras, muitas delas empregadas domésticas, cozinheiras, que ainda viviam no estigma de um Brasil marcado por seu passado de escravidão. Mas o mundo dá voltas e a sua paixão pelas histórias fez dela uma das escritoras mais celebradas do momento. É refe convida em nossos estudos aqui em Paris a escritora Conceição Evaristo. Bom dia, Conceição. Bom dia. Você já disse algumas vezes que nada do que acontece nos seus livros é verdade, mas também que nada é mentira, se eu entendi bem. Essa capacidade de se inspirar da vida real para a ficção é a tal da escrevivência, como você costuma dizer. A vida real é o segredo para uma ficção que funciona, para uma boa ficção? Olha, para mim é, porque justamente o espaço da ficção eu considero como um espaço que você pode celebrar a vida, você pode denunciar a morte, você pode almejar uma outra vida, você pode reivindicar uma outra vida. Então, o espaço da ficção é justamente o espaço que intermedia o sonho e a realidade. E você está lançando aqui na França, pela editora Anacaona, o livro Becos da Memória, que aqui foi traduzido como Banzo Memoir de une Favela, Memórias de uma Favela. Antes disso, teve também o Poncià Vicencio, que foi publicado pela mesma editora. A história dessa menina pobre emocionou muito o Brasil. E aqui na França, qual é a percepção desse lado do Brasil que você conta com a Poncià Vicencio? Eu tenho a impressão que aqui na França, o que eu conto com o Poncià Vicencio e também o que a narradora de Becos da Memória traz, ela traz justamente essa voz afro-brasileira, essa voz nascida de dentro, nascida da experiência, nascida da condição dos negros brasileiros. Porque a Europa até conhece, a França até conhece romances brasileiros chegam aqui, mas são sempre romances escritos de fora para dentro. Eu tenho a impressão que os meus livros trazem justamente esse outro lugar, que é o lugar de fala de uma autoria negra brasileira. É a palavra sobre o negro e você traz a palavra do próprio negro. Do próprio negro. E eu sei que você ficou quase 20 anos com um projeto na gaveta, antes de realmente lançar um projeto individual. Qual foi o principal obstáculo? No Brasil se tem um imaginário muito cruel em relação aos negros, e mais ainda cruel em relação às mulheres negras. Então as mulheres negras são vistas como boas cozinheiras, boas lavadeiras, são aquelas que tomam conta do corpo do outro, são aquelas que dançam. Então acreditar na capacidade descrita das mulheres negras, acreditar que as mulheres negras são seres pensantes, que as mulheres negras são intelectuais, que as mulheres negras criam situações de aprendizagem, que somos também donas do conhecimento, isso é mais difícil. Então acreditar que uma mulher negra produz a literatura, que é uma produção marcadamente de autoria de homens e de homens brancos, então abrir esse espaço para as mulheres negras publicarem é muito mais difícil do que para uma mulher branca, por exemplo. Leva muito mais tempo. Porque as próprias mulheres também se censuram, de uma certa maneira. Elas não só se censuram, como no que diz respeito ao imaginário das mulheres negras, o imaginário que corre em relação às mulheres negras, não permitem que as mulheres negras saiam, por exemplo, de uma posição de subalternidade. Eu já vi você citar algumas vezes o poeta e teórico Eduard Glição, que dizia que os africanos, quando deixaram sua terra natal, não tiveram tempo para pegar nada e que a história foi se construindo aos poucos. Uma grande parte dessa história é construída graças à oralidade, à história oral. Tem uma dimensão bastante oral na sua literatura. Você acredita que isso ajudou no sucesso do seu trabalho? Acredito. Acredito. Justamente, eu gosto muito do Glição, porque o que o Glição fala para as Antilhas é aplicado a todos os povos diaspóricos. A reconstrução das culturas africanas nas Américas é feita por vestígio, por traços. E a minha literatura, eu busco muito isso. Desde o conteúdo, que são as histórias da escravidão, como também a incorporação de expressões de línguas bantos, que é muito comum no meu estado, no Rio de Janeiro, que é muito marcado... Rio de Janeiro, não. No meu estado de nascença, Minas Gerais, que é muito marcado pelas culturas bantas. Os mitos de origens que a gente vai reconstituindo aos poucos. Tudo isso, para mim, serve de material que eu busco e eu levo conscientemente para o meu texto literário. E eu acho que isso cria uma diferença, porque esses traços das culturas negras não aparecem como folclóricos. Eles aparecem de uma maneira muito dinâmica, marcando justamente uma estética negra do meu texto. Eu recebi aqui mesmo, no RF Convida, o Domício Proença Filho, presidente da Academia Brasileira de Letras. Durante nossa conversa, ele, que é o segundo negro a presidir a Academia Brasileira de Letras, depois do Machado de Assis, a gente vê que levou um tempo para ter um segundo, ele falou muito sobre a evolução da presença dos negros na literatura. E comentou que desde os anos 80, o Brasil vê o negro assumindo o seu próprio discurso. Esse movimento tem se acelerado? Você sente essa evolução? Ou são apenas algumas exceções que confirmam essa triste regra? Essas se tornam exceções enquanto visibilidades. O fato desse produto não estar sendo visível não significa que isso não exista. Esse produto, essa autoria negra, essa dinâmica construída através de uma experiência negra na sociedade brasileira, essa dinâmica existe e não existe, não é de hoje. Agora, ela não é tão visibilizada como outras dinâmicas, entende? Ela não é tão visibilizada, mas é um momento muito forte e é um momento em que ela aparece, por exemplo, se a gente for pensar numa criação bastante contemporânea, os próprios textos de rapper. Toda a entonação, todo o trabalho com o corpo. Na verdade, quando a gente pensa, a gente pode voltar às culturas africanas e o próprio papel do griot, que a palavra é mesclada ao gesto, ao corpo. Então, claro, a partir dos anos 80, essa dinâmica começa a ganhar uma visibilidade. Agora, é muito mais do que aparece. O que aparece, por isso que aparece como exceção. O que está sendo visibilizado ainda é muito pouco diante de tudo o que está acontecendo. E falando um pouco de momento, a sua literatura ganhou uma projeção em um momento em que uma nova classe social emergia no Brasil. Uma classe que existia, mas que ganhou cada vez mais peso. A situação econômica e social do Brasil mudou de alguns poucos anos para cá, mas essa nova classe passou a exigir um pouco mais de seus direitos. Como você vê o momento atual do Brasil? Pois é. Eu tenho dito, por exemplo, as conquistas que foram feitas, toda a trajetória dos afro-brasileiros, e essa trajetória tem um momento muito grato a partir do governo Lula, em 2003, inclusive as próprias ações afirmativas, a colocar as ações afirmativas que vão permitir uma entrada maior de afros brasileiros nas universidades. Isso vai ter um peso muito grande. A Lei 10.639, que institui o estudo das culturas africanas e afro-brasileiras no currículo escolar, e depois incorpora também o estudo das culturas indígenas. Quer dizer, através da educação, da formação de professores, da entrada de jovens afro-brasileiros e também indígenas nas universidades brasileiras, isso foi um momento muito esperançoso e muito rico para a sociedade brasileira. Para a sociedade brasileira como um todo, não só para essas categorias que têm essas identidades massacradas, como um todo. E, nesse momento, a gente não tem muita certeza do que pode acontecer, mas eu acredito muito que a história não vai retroceder. Talvez a gente encontre muitas dificuldades, mas, uma vez feito, uma vez tendo tomado essa consciência, eu acho que a gente pode encontrar estratégias de conseguir ainda garantir essas conquistas. com certeza não é fácil, mas, por exemplo, nós, afro-brasileiros, a gente tem esse treinamento de resistência e de persistência secularmente. A gente sente que tem um otimismo, né? É, tem que ter. Eu, por exemplo, estou com 70 anos, se eu não tiver, não é agora, aos 70 anos, que eu vou entregar os pontos. E, voltando um pouco, justamente, eu vi que o seu primeiro prêmio de literatura, se a gente pode dizer, veio ainda na adolescência, aos 12 anos, com uma redação que tinha como título Por que eu me orgulho de ser brasileira? O que você responderia a essa mesma pergunta hoje? Por que você se orgulha de ser brasileira? Eu acho que é pela certeza, inclusive, de que todos os meus antepassados, e eu, inclusive, como profissional de educação, eu tenho ajudado a construir o meu país. Então, eu ainda me orgulho de ser brasileira, porque eu sei que eu estou dentro de uma categoria que constrói esse país, e não que destrói. Então, esse lugar no Brasil é muito meu, e com muito orgulho. Perfeito. A RFI convidou hoje a escritora Conceição Evaristo. Obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço pela acolhida.